Eita forrozão, isso é parceiro do forró Leque-se Deus Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for pra se zoar até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha E aquela mexidinha é só você que tinha 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 Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vir me deslubrei, cê sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vir me deslubrei, cê sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo eu sendo quebrado Que mora em mansão, com visão a perama Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo eu sendo quebrado Que mora em mansão, com visão a perama Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vir me deslubrei, cê sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vir me deslubrei, cê sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo eu sendo quebrado Que mora em mansão, com visão a perama Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo eu sendo quebrado Que mora em mansão, com visão a perama Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Morena dos ferreiros, menino É uma ferreirada Barulho patroquica Cima do paredão Black Cidez Black Cidez Black Cidez E galera do interior Galera que não forrou é doutor E o paredão que balança geral E solta a pisada e taca o pau Mas e galera do interior Galera que não forrou é doutor E o paredão que balança geral E solta a pisada e taca o pau E chama na catraca 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 Taca, 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 taca A lausão especial Meu parceiro Alcimar do paredão Patrocinando aí o parceiro do forró E o paredão que não forrou é doutor E o paredão que balança geral E solta a pisada e taca o pau E o paredão que não forrou é doutor E o paredão que balança geral E solta a pisada e taca o pau E chama na catraca E chama na catraca Taca, 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 taca E chama na catraca Taca, 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 taca E o paredão que balança geral E olha o mundo com aspira Leque de Deus Só que a vida se rama Se tá voltando a titã E tá mais sólido que água Não posso até brigar com nada Mas depois que a raiva acaba Não tem espaço pra amargo Nós tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina Que roubou o meu país A parceria é naquela Se não mata a média E nós é corda demais E nós curte, se vira Se envolve, nós vira Não dorme, nós é corda demais Reprise, repete Nós pode, nós bebe Nós pode, nós é corda demais Nós maluco, eu sou rei Do virão de medeza Que sorte, nós é corda demais E quando junta no início Da noite é 24 por 12 Nós é corda demais Ela é a melhor amiga pra beber É minha conselheira no amor Ela é o meu motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero Ela é o meu tempero No rolê Que me faz acontecer E quando vê Nós já virou Não é maluco, eu sou rei Do virão de medeza Ai que sorte, nós é corda demais E quando junta no início Da noite é 24 por 12 Nós é corda demais Não é maluco, eu sou rei Do virão de medeza Ai que sorte, nós é corda demais E quando junta no início Da noite é 24 por 12 Nós é corda demais Bora beber construções Comece a uva Olha o mundo conspira Para desolver esse romance E tá muito antigo E tá mais só lindo que água Eu posso até brigar do nada Mas depois que a raiva acaba Não tem espaço pra amar Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina Que roubou o meu país A parceria é daquela Cinema da Lédia E nós é corda demais Nós curte, se pira Se envolve, nós vira Não dorme, nós é corda demais Reprise, repete Nós pode, nós bebe Nós pode, nós é corda demais Não é maluco, eu sou rei Do virão de medeza Ai que sorte, nós é corda demais E quando junta no início Da noite é 24 por 12 Nós é corda demais Não é maluco, eu sou rei Do virão de medeza Ai que sorte, nós é corda demais E quando junta no início Da noite é 24 por 12 Nós é corda demais Ai que sorte, nós é corda demais E quando junta no início Da noite é 24 por 12 Nós é corda demais Valeu, Patrô, César Construção de Acarabini Naquice de Deus Naquice de Deus Naquice de Deus Essa que é porra, menino Seu banco de trás vira rei Se eu já repetir várias vezes Esse som Aqui em Páscoa É louça, bota, bota Vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra E foda-se a insonha Pois que enorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível E do imprevisível Desculpe minha lombra E foda-se a insonha Pois que enorme sonha Quem vive realiza Nessa porra toda E não se pode esperar Muito menos De o que você tá passando Agora eu resumo É muito mais que uma nova história Pra contar É o sabor do desfrazir E da aurora É como um beijo Com gosto de vórica Porque aprende cedo A fugir da lógica E tinha mais um medo A rotina metódica E viante o segredo De uma vida Solida de quebrar Estatística Deixar o mundo girar Apesar seu parasita Aqueles dias de chuva E a lama atrapalhar No sal Insistir em brilhar A vida me não trova Mais que a viola escura Mas me provoca a loucura É só mais um andar de vá Se o banco de trás Vira rei Se eu já repeti Várias vezes Esse som Aqui faz quatro A lousa Bota, bota Vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra E foda-se a insonha Pois que dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível E do imprevisível Desculpe minha lombra E foda-se a insonha Pois que dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível E do imprevisível Se o banco de trás Vira rei Se eu já repeti Várias vezes Esse som Aqui faz quatro A lousa Bota, bota Vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra E foda-se a insonha Pois que dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível E do imprevisível Desculpe minha lombra E foda-se a insonha Pois que dorme e sonha Quem vive e realiza Nessa porra toda E não se pode esperar Muito menos Dezo que você tá passando Agora em um resumo É muito mais Que uma nova história Pra contar É o sabor Do desgrazer E da aurora É como um beijo Com gosto de fólica Porque aprende cedo A fugir da lógica Que tinha mais o medo Da rotina metódica E via de um segredo De uma vida Só Lóia estatística Deixar o mundo girar Já pensou se eu palasse Naqueles dias de chuva Então a mão atrapalhava O sol insistia em brilhar A vida me drotava Mais que a viela escura Mas me provoca loucura É só mais um andar de vá Se o banco de trás Vira rei Se eu já repeti Várias vezes Esse som Aqui faz quatro anos A volta, a volta Vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra E poda ser a insonha Pois que nós me sonham Quem vive e realiza Eu elevo o nível E do imprevisível Desculpe minha lombra E poda ser a insonha Pois que nós me sonham Quem vive e realiza Nessa torra toda A hora da arte Priz Serviço gráficos e fotografias A apresentação Cristiano A hora da arte César Construções Grande Acarap Bora Black CDs Black CDs Valorzão Fã Clube Quem não dança Se balança Papai Bora Galera de Coreia U Papai Bora Valorzão A galera da princesa Do Vale FM 98.7 Papai Tocando parceiros do forró Bora Pra um bom entender Dorme a palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se perde Não me diga não Já deu o que tinha que dar A nossa relação Pra um bom entender Dorme a palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se perde Não me diga não Já deu o que tinha que dar A nossa relação Acabou Acabou E é dano que se recebe Então toma o que é teu Já foi e valeu Já foi e valeu E se amanhã sentir saudade Aí é problema seu Já foi e valeu Já foi e valeu E é dano que se recebe Então toma o que é teu Já foi e valeu Já foi e valeu E se amanhã sentir saudade Aí é problema seu Já foi e valeu Já foi e valeu Alô Zão Paredão Sima papai Quebrando Alô Juninho Bora Eita meu patrão Quimca Galera das ferreiradas Alô Pai Negubá Bora Alô Pacorabá papai Pra um bom entender Dorme a palavra basta Acabou 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 Essa palhaçada Amor Não se perde Não me diga Não Já deu O que tinha Que dar A nossa relação Pra um bom entender Dorme a palavra Basta Acabou 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 Essa palhaçada Amor Não se perde Não me diga Não Já deu O que tinha Que dar A nossa relação Acabou Acabou E é dano Que se recebe Então toma o que é teu Já foi e valeu Já foi e valeu E se amanhã sentir saudade Aí é problema seu Já foi e valeu Já foi e valeu Vamos embora Silas Paredão Alô Aécio Paredão Papai Paredão JK Black C10 Black C10 L.E.K. Eita menina É Paredão Tocando tudo Papai Bora Black C10 Black C10 Se joga na dança Menina louca Tu balança com a potranca Se joga na dança Menina louca Tu balança com a potranca Eu quero ver se representa Na hora da batidinha Eu vou juntar Várias balanças Vá novinha Outrava Outrava O flexone Sarradinho 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 É disso que os Paredão gostam Se joga na dança Menina louca Menina louca Tu balança com a potranca Se joga na dança Menina louca Tu balança com a potranca Eu quero ver se representa Na hora da batidinha Eu vou juntar Várias balanças Vá novinha Outrava Outrava O flexone Sarradinho 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 Alô Zoto Meu parceiro Isaías Do Paredão Eita meu filho Vamos de forró Essa é parceira do forró É que se diz É que se diz Deixa a cidade grande Vim morar na roça Abadone a caneta Minhas mãos tão grossas E pra vida de gado Que eu canto Amei É Hoje acordo cedo No cantar do galo Corro lá pro cuar E a meu cavalo E vou pra vaquejada Botar boi no chão É Vida de gado E a fazenda Eu não deixo não Só tá faltando A vaqueirinha Pro meu coração Vida de gado E a fazenda Eu não deixo não Só tá faltando A vaqueirinha Pro meu coração Alô Zão Meu parceiro Gato do Paredão Curtindo aí Parceiro Forró Deixa a cidade grande Vim morar na roça Abadone a caneta Minhas mãos tão grossas E pra vida de gado Que eu canto Amei É Hoje acordo cedo No cantar do galo Corro lá pro cuar Ria meu cavalo E vou pra vaquejada Botar boi no chão É Vida de gado E a fazenda Eu não deixo não Só tá faltando A vaqueirinha Pro meu coração Vida de gado E a fazenda Eu não deixo não Só tá faltando A vaqueirinha Pro meu coração Alô Zão Especial Galera Chapada Que curte Parceiro Forró Black Aqui se Deus Alô Zão Especial Também a galera Do Rio de Janeiro Que curte É parceiro Do forró Alô Zão Distribuidora De bebidas SK Organização São Klessiana E só tudo Papai Aqui se Deus Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso lhe dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Mas eu prometo Que nada vai faltar Eu tenho um lanchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Pedir ao seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida Deus Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida Deus É parceiros Ao vivo Papai Direto da BB Estúdio em Sobral Vambora Alô Paredão Da Demais Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso lhe dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Mas eu prometo Que nada vai faltar Eu tenho um lanchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Pedir ao seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida Deus Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida Deus Bora Black Black Se Deus Black Se Deus E Tom Forró No meio do mundo Black Se Deus É que se Deus Tome E fizer E E joga água No terreiro Que a poeira Levantou E do friseiro Chegou E do friseiro Chegou E do friseiro Chegou E joga água No terreiro Que a poeira Levantou E do friseiro Chegou E do friseiro Chegou E do friseiro Chegou Nascer no interior A dancinha no momento Todo mundo faz Todo mundo tá contente Nascer no interior A dancinha do momento Todo mundo faz Todo mundo tá contente E joga uma mão embaixo E outra na cabecinha Balança Balança Mexendo a cinturinha Joga uma mão embaixo E outra na cabecinha Balança Balança Mexendo a cinturinha Olha o tchá 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 Toca Toca Piseiro Pra nós Estourar E joga água No terreiro Que a poeira Levantou E do friseiro Chegou E do friseiro Chegou E do friseiro Chegou E joga água No terreiro Que a poeira Levantou E do friseiro Chegou E do friseiro Chegou E do friseiro Chegou Nascer no interior A dancinha do momento Todo mundo faz Todo mundo tá contente Nascer no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta Todo mundo tá contente Eu vi uma mão embaixo E outra na cabecinha Balança Balança Vestendo a cinturinha Joga uma mão embaixo E outra na cabecinha Balança Balança Vestendo a cinturinha Eu disse Tchá 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 Toca 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 Piseiro Pra nós Dançar Eu disse Tchá 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 Suas parceiras do porró, ao vivo na bebe estúdio do São Paulo Olha a pegada do sul Vê se liga a galera que o piseiro tá chegando Aloguei uma casa pra coxir esse ano Não leva honra não, duas que intrigada Dois vetor na barraqueira, quatro dinhos de bata Vê se liga a galera que o piseiro tá chegando Aloguei uma casa pra coxir esse ano Não leva honra não, duas que intrigada Dois vetor na barraqueira, quatro dinhos de bata Cachaça, quenga, paredão, ló, ló Ai, me me com a mulher, vou pra putaria só, cachaça, quinga, me pare, dão, ló, ló. Ai, me me com a mulher, vou pra putaria só, cachaça, quinga, me pare, dão, ló, ló. E se liga a galera que o piseiro tá chegando, aluguei uma casa pra coxinha esse ano. Não leva honra não, duas, quinga, intrigada, dois, vai, tola, barraqueira, quatro, dias, de chibada. E se liga a galera que o piseiro tá chegando, aluguei uma casa pra coxinha esse ano. Não leva honra não, duas, quinga, intrigada, dois, vai, tola, barraqueira, quatro, dias, de chibada. Cachaça, quinga, me pare, dão, ló, ló, terminei com a mulher, vou pra putaria só, cachaça, quinga, me pare, dão, ló, ló. Cachaça, quinga, me pare, dão, ló, ló, terminei com a mulher, vou pra putaria só. Cachaça, quinga, me pare, dão, ló, ló, terminei com a mulher, vou pra putaria só. Como é que se diz? Cachaça, quinga, me pare, dão, ló, terminei com a mulher, vou pra putaria só, cachaça, 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 cachaça. Cachaça, quinga, me pare, dão, ló, terminei com saudade de mim, saudade dos meus beijos. Cachaça, quinga, me pare, dão, ló, terminei com saudade dos meus beijos. Cachaça, quinga, me pare, dão, ló, terminei com saudade dos meus beijos. Cachaça, quinga, me pare, dão, ló, terminei com saudade dos meus beijos. Cachaça, quinga, me pare, dão, ló, terminei com saudade dos meus beijos. Cachaça, quinga, me pare, dão, ló, terminei com saudade dos meus beijos. A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Mora, Isaia do Paredão Lecce Deus Meu parceiro Kleber do Paredão Lecce Deus É parceiros ao vivo Direto da BB Estúdio de Sobral Ao vivo Alô, mamá Galera do Mercantil, mamá Bora Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que procuro não tá disponível Se eu abrir minha agenda é pra tu ver Tô de novinha de azeu Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que procuro não tá disponível Se eu abrir minha agenda é pra tu ver Tô de novinha de azeu Eu gosto até dessa nega Mas tá brincando comigo Ela rebola, gostou Mas só já deu pra você Oi Eu te liguei, deve estar ocupadinha Mas tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você ligar Tu vai sentar em outro lugar Senta, senta, senta E quem mandou você ligar Tu vai sentar em outro lugar Eita papai César Construções e Arapá Papai Bora Eita Lanchonete o Aristeu Papai é o melhor da região Vambora Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que procuro não tá disponível Se eu abrir minha agenda é pra tu ver Tô de novinha de azeu Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que procuro não tá disponível Se eu abrir minha agenda é pra tu ver Tô de novinha de azeu Eu gosto até dessa nega Mas tá brincando comigo Ela rebola, gostou Mas só já deu pra você Oi Eu te liguei Deve estar ocupadinha Mas tudo bem Tá com outro contatinho Te liguei Deve estar ocupadinha Mas tudo bem Tá com outro contatinho E quem mandou você ligar Tu vai sentar em outro lugar Senta, senta, senta E quem mandou você ligar Tu foi sentar em outro lugar Black Cidus Black Cidus Bora Eita papai Isso aqui é Porra, rola, unir, apaixona, adorações É mais Black Cidus Black Cidus Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, então me liga Vou usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a solda te bate Você vai se tocar E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu No mundo Não tem jeito, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, então me liga Vou usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a solda te bate Você vai se tocar E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Olha galera do fã clube Mineiro que na dança Se balança Organização Babá BBC Cabeça Brasileninha Olha o pegadão No sumi É parceiros ao vivo Papai Aposta O melhor site de aposta Da região Papai Em Arapá Procure Felipe Teles Papai Bora Era morar do sertão Marquete Calou na mão Lá do império Mas foi morar na cidade Procurar melhoras Encontrou amor Uma morena Dos cabelos grandes Uma estrutura dessa Acabou com o homem E do jeito que ela me olhou E começamos a ficar E nasceu amor E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser Contra o nosso amor Não se preocupe Negra Desistir não vou Galera do posto Real Ipiranga Em Arapá Papai Eita papai Real K Multimarcas Organização Bibiu Bora Era morar do sertão Marquete Calou na mão Lá do interior Mas foi morar na cidade Procurar melhoras Encontrou amor Uma morena Dos cabelos grandes Uma estrutura dessa Acabou com o homem E do jeito que ela me olhou E começamos a ficar E nasceu amor E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser Contra o nosso amor Não se preocupe Negra Desistir não vou Meu patrão César Construções Em Acarap Papai Simplesmente O melhor da região Black Cideus Black Cideus E essa é pra tocar Nos paredões Eita papai Vem mais uma Ao vivo É parceiro Valdir Black Cideus Black Cideus Bora Chileu do Fran Papai Aleluia Bora Já foi A maior alegria Do meu coração Depois Virou minha maior decepção Deveria ter pensado Antes De ter trocado a vida Por um lance Como é que tem Coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem Pra quê? Querendo voltar Onde não tem volta Será que é difícil De entender Que o online Sem resposta É resposta Tá mandando mensagem Pra quê? Querendo voltar Onde não tem volta Será que é difícil De entender Que o online Sem resposta É resposta Cheguei à conclusão Você só gosta De quem não se importa Eita papai A lozão especial Doutor Tassiano E doutora Fátima Papai Galera da Ferreirada Rumbo Alô Juninho Alô Juninho Bora E pedir outra chance Tá mandando mensagem Pra quê? Querendo voltar Onde não tem volta Será que é difícil De entender Que o online Sem resposta É resposta Cheguei à conclusão Cheguei à conclusão Você só gosta De quem não se importa A lozão especial A lozão especial A galera da minha terra Natal Viçosa do Ceará Papai Bora Vamos dançar E vamos beber Que namorar É só mais tarde Vamos embora Pega a mão Pega a mão Pega a mão E bati meu chapéu Empoeirado Na vivela Eu dei um prato Hoje eu tô Calvóio No máximo A bota De couro De avestruz No paredão Marra e Nux O piseiro Vai ser Embaçado Hoje eu mato A soltade Das primas Pinga pra dentro Fumaça pra cima Sem namorando Eu não prestava Solteiro Menos ainda Minha pegada É violenta Do jeitão Que elas gostam Prazer São mais Bicho Raparigueiro Da rosa Minha mão É calejada E a minha Voz é grossa Prazer São mais Bicho Raparigueiro Da rosa Essa que é pegada Menino E bate meu chapéu Empoeirado Na vivela Eu dei um prato Hoje eu tô Calvóio Máximo E a porta De couro De abestruz No paredão Marra e Nux O piseiro Vai ser Embaçado Hoje eu mato A soltade Das primas Pinga pra dentro Fumaça pra cima Se namorando Eu não prestava Solteiro Menos ainda Minha pegada É violenta Do jeitão Do jeitão Que elas gostam Prazer São mais Bicho Raparigueiro Da rosa Minha mão É calejada E a minha Voz é grossa Prazer São mais Bicho Raparigueiro Da rosa Minha pegada É violenta Do jeitão Que elas gostam Prazer São mais Declas Raparigueiro Da rosa Minha mão É calejada E a minha Voz é grossa Prazer Sou FR Raparigueiro Da rosa Vai pra tocar O paredão O paredão JK Paredão L-O-K Galera De Tchanguá E esse é o novo hit Todo mundo vai dançar Prepara JBL Prepara o celular Vai ser diferente Vai ser explosão Quando toca o solinho Todo mundo vai no chão Eita papai Eu quero ver Todo mundo dançando Simbora E esse é o novo hit Todo mundo vai dançar Prepara JBL Prepara o celular Vai ser diferente Vai ser explosão Quando toca o solinho Todo mundo vai no chão Eu quero ver Eu quero ver Todo mundo dançando Simbora Simbora Bora Paredão Cimar Paredão Da demais produções Lá é esse paredão Silas paredão Galera do alto som E esse é o novo hit Todo mundo vai dançar Prepara JBL Prepara o celular Vai ser diferente Vai ser explosão Quando toca o solinho Todo mundo vai no chão Eu quero ver Todo mundo dançando Simbora Bora Sonzão do Antônio Leão papai Galera do Leão Mix Segura dede Bora Eita papai É parceiros ao vivo Quem não dança Simbora Black City Black City Manda uma lozão especial Minha patroa Maninha da Oticane Patrocinadora oficial Dos parceiros do forró papai Forma pra ser bom Tem que ser do interior A porta tá chamando E a poeira levantou As mina tudo doida Tudo querem do dançar O paredão tocando E nós botando É pra gerar Forma pra ser bom Tem que ser do interior A porta tá chamando E a poeira levantou As mina tudo doida Tudo querem do dançar O paredão Tocando e nós botando É pra gerar Ero, ero, ero O povo gosta do piseiro Ero, ero, ero O povo gosta do piseiro Ero, ero, ero O povo gosta do piseiro Poeira levantando O repete de manter Ero, ero, ero O povo gosta do piseiro Ero, ero, ero O povo gosta do piseiro Ero, ero, ero O povo gosta do piseiro Poeira levantando O repete de manter Forra pra ser bom, tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando é pra gerar Forra pra ser bom, tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando é pra gerar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando o respeito de mantê-lo Da papai, essa aqui vai tocar no paredão da demais produções Alô, cima do paredão, papai Toca aí Poeira levantando o paredão da demais produções A bota tá chamando e a poeira levantou A bota tá chamando e a poeira levantou A bota tá chamando e a noção A bota tá chamando e a poeira levantou O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada